Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do lançamento da DLC, lançou para onde e a Jana já está ali se lascando inteira né, já coloquei a Jana ali para representar, deixa eu ver como é que está a situação aqui desse segundo geyser aqui de água salgada, vamos ver como é que ficou, opa perfeito, 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 vamos ver se vai manter, manteve o gás ali, ele não tem muito para onde ir, porque aqui desse lado aqui já tem água, entrou o hidrogênio ali, vai trocar né, eles vão inverter os dois aqui e um lado só é o suficiente, se eu precisar eu jogo mais um pouquinho de oxigênio aqui e já era né, mas só que a única saída que eu tenho daqui por enquanto é por esse lado aqui ó, vou deixar aqui mais um tempinho, depois eu volto aqui para olhar, a pegada mesmo é aqui em pastora, eles já praticamente limparam toda a parte inferior, aqui já tem gás natural né, e eu fiz um buraquinho aqui para eu poder lidar melhor aqui com a parte do petróleo né, da onde está caindo o meu petróleo aqui, então o que que eu vou fazer, eu vou colocar uma bomba aqui dentro, uma bomba, eu já tenho já aço suficiente né, para fazer tudo de aço aqui, então aqui vai ter uma bomba, e aí para que eu não precise ficar filtrando aqui, eu posso só né, fazer com que a única coisa que tem, eita, incapacitado, é o Gabriel Ketchup, mas tem maca, tem maca, alguém vai vir resgatar ele, não tem problema não, se queimou aqui né, coitado, pegada mesmo é aqui, vamos acelerar o jogo, e aqui é o seguinte, eu vou fazer um capacete aqui, em cima, assim, e aqui também, na verdade, e aí dessa forma aqui, a única coisa que vai entrar aqui embaixo aqui vai ser petróleo, se eu fizer dessa forma aqui, a única coisa que vai ter ali embaixo ali é petróleo, só que antes é interessante fazer a parte de cima aqui né, do capacete primeiro, hein, incapacitado de novo, agora é o Atila, ô, vocês estão gostando de se machucar hein, tá muito quente aqui, tá 86 graus, eu preciso movimentar logo o material lá de pastorar, pastorar para lá, para o primeiro asteroide, já salvaram ele, beleza, como é que tá minhas pesquisas, acho que eu terminei todas as pesquisas, por falar em pesquisa, eu tenho uma informação para dar, provavelmente alguns já devem saber, mas eu realmente não sabia, até eu me tocar disso demorou, agora que eu fui perceber, deixa eu liberar aqui, o que eu vou liberar, vou liberar o transporte em alta velocidade né, ah não, não adianta nada eu liberar isso aqui, se eu não liberar o refino de radiação, então vou liberar o refino de radiação aqui, qual que é essa informação, a informação é a seguinte, é, as estruturas, geysers, vulcões, fumarolas e tal, minha garganta tá voltando a ficar ruim, quando elas são analisadas, elas geram oito banco de dados, e eu achava que era um também, e aí alguém ficou preso lá, ah, muito bom Valentina, muito bom, como ela conseguiu entrar, peraí, como é que ela, ah tá, ela entrou e depois construiu por baixo, peraí, antes de fechar aqui, já vamos começar a fazer essa parte aqui, eu vou, primeiramente eu vou ter que refinar normal né, então eu vou puxar aqui assim, esses dois blocos eu vou remover, e já pra iniciar esse processo aqui, eu vou botar lá no canto, a refinaria vai ter que ser de aço também, refinaria de petróleo, a princípio a gente vai trabalhar com ela, depois vou mudar, vou trabalhar com um buffer, putz, agora fazer de aço também isso aqui, então eu vou trabalhar, é porque se eu não trabalhar com um buffer vai ficar ruim de produzir o plástico, dá pra fazer, dá pra fazer, é, aqui e depois a prensa né, de aço também, deu certinho pra falar a verdade, e a prensa de aço, aí eu puxo esse cara aqui, a saída do petróleo vem pra cá, e a saída do petróleo refinado encaixa aqui na prensa, certo, dessa forma aqui eu filtrei né, vou deixar filtrando aqui, porque o único líquido que vai ter aqui embaixo vai ser o próprio petróleo, só, oh caramba, não me atrapalha não, aqui, e aqui, nenhum pesquisador designado, ah tá, pesquisa orbital, eu tirei né, pesquisa orbital, porque eu liberei espaço, acho que não cabe aqui dentro, são estações, planetário, cabe sim, pronto, vamos gastar esses databanks aí que tem espalhado pela tela, esse aqui, pra pegar ele, eu preciso abrir por cima, não vai ter jeito, meu medo é entrar uma bolinha de hidrogênio aqui, porque a pressão é um pouco maior, acho que não vai ter problema não, e tá acumulando hidrogênio aqui, eu preciso colocar um bloquinho aqui, pra esse hidrogênio sair, pô, coloco um bloquinho de malha aqui, e outro aqui, pronto, temos 144kg de hidrogênio armazenado aqui, então tá, tá de boa, essa parte aqui eles já abriram bem aqui, mas a pegada é aqui ó, e aí eu preciso ligar tudo isso aqui na eletricidade, pra enfim começar a minha produção né, poderia até, na verdade eu acho que se eu dividisse essa, acho que eu vou trocar isso aqui viu, acho que eu vou conectar isso aqui ó, e vou usar o carvão, pra trabalhar aí com esse petróleo, eu poderia também, é, eu vou precisar de dióxido de carbono de qualquer forma, hum, e se a gente colocar, é que aqui eu vou acabar misturando água poluída, não, não tem um problema de fato com isso, mas, é que acabou o meu, meu aço né, e aí esse negócio aqui, o gerador a petróleo ele quebra por, por temperatura, nem lembram se ele quebra, quebra sim, precisava de mais 800kg pra colocar um gerador a petróleo aqui dentro, pra poder, né, é, limitar o gasto do petróleo, só com o petróleo mesmo, né, cada, cada pulso de produção de energia da, do, do gerador a petróleo, gera 2000 watts, é muita coisa, em 10 segundos enche uma bateria inteligente, ô droga, ainda não deu tempo de construir aqui, é, eu vou fazer isso então, eu vou separar aqui, assim, e aí eu vou usar, é, energia a carvão, pelo menos por enquanto, quanto eu tenho de carvão disponível, eu tenho bastante carvão, então não tem problema, se não gastar com isso, vai gastar com o que o carvão né, 40 toneladas, beleza, dá pra dar uma torradinha aí nele, eu tenho ainda uma quantidade aqui razoável de dióxido de carbono, que eu preciso descer ele lá pra baixo, escavar essa área aqui, e aqui eu já, né, gastei toda aquela água que eu tinha, que tava aqui, eu não tenho ninguém disponível pra fazer pesquisa virtual, ah tá, faltou só dar o ponto aqui pro, não é o Leandro, é o Gabriel, faltou só a pesquisa orbital aqui pra ele, ó, pronto, agora ele pode pesquisar também, utilizando os databanks, dá uma mijadinha no chão aqui, não sei porquê, os banheiros aqui ainda tem água disponível, não estranho, e aí pra eu pegar esse databank aqui, eu vou ter que abrir, aqui ó, acho que eu não vou ter nenhum problema não, já tem 6 toneladas, 7 toneladas, muita água, tem muita água aqui, já tem muita água salgada, e eu preciso gastar essa daqui primeiro né, agora que já liberou aqui, acho que eu posso abrir aqui já, e aí eu posso, enfim, liberar essa água aqui, e já aproveitar e liberar essa aqui também, assim ó, doido pra ficar preso aí né, hum, será que tem mais água do que acomoda aqui dentro, excessa a escada aqui, se pingar água pra cá não tem problema né, pode ter água salgada aqui, aí, agora sim, vamos lá, é, tubulação de gás, pode soltar por aqui mesmo, depois eu já troco por uma tubulação de alta pressão né, que eu vou ter plástico aqui, ah, mas de novo, para de me atrapalhar, ó o Gabriel, brabo, já na pesquisa, são 30 pontos que usa, lembrando que eu tenho que trazer o plástico pra poder desenvolver os disquetes viu, então, não esqueçam desse pequeno detalhe aí, então galera, terminou a pesquisa e eu acabei de me dar conta de um vacilo que eu cometi hein, putz, e pior que foi um vacilo enorme, eu ainda olhei pra fazer a pesquisa do envio de material né, do transporte de alta velocidade, e mesmo assim eu fui lá e fiz a centrífuga e o refino de radiação, não fez sentido nenhum essa pesquisa que eu fiz aqui ó, eu gastei a toa aqui mano, era pra ter sido essa aqui ó, era essa aqui, transporte de alta velocidade, e aí eu construiria lá e traria pra cá já o plástico já arremessado, foi um vacilo enorme mano, agora vai me dar mó dor de cabeça agora pra poder trazer, eu nem precisava produzir lá o dióxido de carbono pra mandar pra cá, caramba, aí foi vacilo monstro viu, tá, vamos lá, ok, o que que falta pra iniciar, só falta começar a trabalhar nesse troço aqui, diminuir aqui essa prioridade aqui, pode ser 8, e aqui pode manter 9, não tem problema, e aí ele já vai lá embaixo, já vai começar a operar já o maquinário, então pra eu mandar pra lá, eu vou ter que puxar aqui o dióxido de carbono lá pro foguete né, então não vamos perder tempo não, já mete a bomba aqui embaixo aqui, pra puxar o dióxido de carbono, e eu tenho que levar uma tubulação agora até lá em cima, pronto, só colocar essa ponte aqui, deixa eu ver se tem mais alguma ponte pra colocar, não né, já vai vir direto de lá de baixo pra cá, beleza, pronto, desplugou aqui e acabou, ae, começou a produção do plástico, ó o João, aí sim, só na production, ok, agora todos aqueles databanks que eu tinha, me lasquei né, 8.76 sobrou, eu posso analisar mais estruturas, o problema é que essa aqui já tá muito quente, essas duas aqui eu posso analisar, acho que dá hein, acho que dá pra fazer sim, sufocando, daí meu filho, aí beleza, eu consegui trazer pra cá toda, só ligar essa bomba aqui de volta, que senão eu fico sem oxigênio, que é ela que tá garantindo aí meu oxigênio, tirando essa água daqui, né, eu já fico livre de novo, eu posso bombear essa água pra cá, pra cima de volta, mas aqui eu só entro de novo com traje agora, e acabou a irrigação aqui, porque a bomba desligou né, por isso que parou aqui, o mais importante é isso aqui ó, produção de plástico, já todo vapor, eu tenho 180kg já de plástico, como é que tá isso aqui, tá 4320, por que que tá tudo isso, ah tá, porque tá pegando esses dois aqui ó, por causa disso, eu já vou trocar já essa saída de gás aqui, por uma saída de alta pressão, vou nem perder tempo, pronto, que aí já garante aqui já, que não vai parar a produção do plástico tão cedo, acho que eu vou colocar duas prenses hein, vai precisar produzir mais aço né, eu não tenho, e já tá 83 graus aqui ó, 90 graus, então o esquema aqui da fumarola de oxigênio poluído infectado, ele funciona perfeitamente tá, oh caramba, ele funciona perfeitamente, o único problema é que você vai ter que lidar com isso aqui, né, que é uma quantidade de germes aí, razoável, né, a maneira mais simples de você lidar com esses germes no ar aqui, é colocando uma plantaçãozinha de, é, de flor de seda, uma plantação de flor de seda, resolve isso, rapidinho, você coloca aqui, uma flor de seda só, ela já não deixa passar, já esses germes aqui, já é garantido já, né, a maneira mais fácil de você lidar com germes no ar, é você colocando a planta de seda, ou o, o, o broto companheiro né, que ele também emite aroma floral, né, então a maneira mais fácil de você matar germes, é com outros germes, apesar que, a gente poderia testar aqui, a, a lâmpada de radiação né, ah, eu não tenho aqui nessa tela, eu não tenho urânio aqui, como é que tá a pesquisa, eu mandei analisar aqui, e aí depois que ele analisar, acho que vai dar, acho que vai dar sim, para enviar para lá, os materiais, esse telescópio aqui, ele já não faz mais sentido eu usar ele, porque ele já analisou tudo, mas aqui eu preciso analisar né, aqui, para fazer essa análise aqui, eu só preciso da astronomia, então eu acredito que, passar aqui com, nessa altura aqui, já começar a limpar, essa área aqui, já começa a ser uma boa ideia já, hum, acho que eu fiz caquinha aqui, o jogo me deu uma trollada aqui, na hora de escavar, aí, 3 para baixo, e 4 para cima, fazer assim, para liberar essa área aqui, e, e aí, com a mesma tubulação, que eu estou trazendo, o dióxido de carbono, está subindo agora, traz esse dióxido de carbono, estava pensando aqui, eu não estou querendo não, viu mano, mandar usar foguete, para levar material, de um lado para o outro, acho que o transporte, via pacotes, acho que vai ser sempre, a melhor solução, 3 blocos de alcance, o bom é que eu consigo levar, uma quantidade muito alta, de uma vez né, consigo levar, muita coisa de uma vez, só precisa de 4 blocos, só, aí pronto, já deu, só isso, alguém soterrado, ô Dudu, preciso desconectar, isso aqui ó, já era, só precisar, só desse pouquinho, de dióxido de carbono mesmo, era só para isso, vamos marcar aqui, para produzir plástico, sem parar, quer dizer, marcar para mostrar, o plástico aqui né, sem parar, e aqui do lado aqui, eu já ponho já, o telescópio, caramba, o bicho é alto, tem que aumentar, essa escada aqui, mais um pouco, estão seguros né, eles estão com o traje, anti-radiação, agora sim, telescópio, pode ser de ferro, não tem problema, já puxo aqui, uma eletricidade para ele, e a tubulação, deveria ter subido, ela em linha reta aqui né, mas já que eu passei, pelo lado errado ali, agora já foi, só plugar aqui, e trazer agora, para cá, oxigênio também, assim, e aí eu preciso que um deles, agora faça esse trampo aqui, vamos ver quem é que tem pontos, o suficiente, vamos lá, tem o, a Valentina, ela já está com, o Dudu está na cozinha, Dudu não, o João está na cozinha, o Dudu tem um ponto, e ainda falta um pouco, para ele liberar, a próxima que seria já, astronomia, né, e aí ele conseguiria já, ver isso aí, eu vou liberar para o Dudu então, e ele tem interesse, então, beleza, vai ser ele mesmo, se marcar ele já fica, é, não adianta também ele ficar por aqui, fazendo pesquisa orbital, porque os dados tem que voltar, para o primeiro planeta lá né, então, de qualquer forma, é melhor que você leve o plástico, para lá, e já seja, seja o mesmo duplicante, já por lá mesmo, que seja no mesmo planeta, onde você está pesquisando, fazendo a pesquisa orbital, você esteja produzindo, e você está preso aí, parabéns, por isso que a Valentina, estava dentro do, do foguete, estava sem ar lá, ah, que ótimo, eu tirei o chão aqui do, por isso que parou de, ir hidrogênio para lá, eu tirei o, o alicerce aqui do, do reservatório, é buro mesmo né, eita Marcelo, mas está se superando, foi quando eu passei aqui, a tubulação, vai entrar um pouquinho, de elementos errados aqui, mas, não vai ser o suficiente, para quebrar não, aí pronto, já está pronto, para pesquisa, bom, já tenho 400 kg de plástico, então, já é possível, eu fazer um sistema de, com turbina já, aqui nesse asteroide aqui, né, nesse aqui não, nesse aqui, porque o jogo está, me trolando aqui, falta, falta 8 mano, acho que dá hein, acho que dá, acho não, tenho certeza que dá, estou falando besteira, é, ele já pesquisou aqui, então ele pegou os databank daqui, e quantos faltam aqui, para finalizar a pesquisa, deixa eu ver, é, não tem nada, e falta, hum, preciso fazer, analisar mais esse aqui, analisar, se eu abrir aqui, eu consigo manter, o airlock aqui, e o duplicante consegue, entrar lá e fazer, essa análise, olha lá, o Gabriel está indo lá, rapidinho ele faz, ele é muito rápido na análise, e aí libera mais databank, então, já anotem aí, tá, façam as análises, das estruturas, no seu mapa, o quanto antes, que aí você já consegue, liberar, a, o básico da, das pesquisas orbitais, tá, você consegue fazer, eu acho que pelo menos, umas três pesquisas orbital, dá para fazer, acho que dá para fazer umas três, ó, eu fiz uma já, gastou 30, eu estou gastando mais 30 agora, e provavelmente, analisando as outras, eu consigo fazer mais uma, então, é, saiu daqui, desse, dessa análise aqui, ao invés de dar 8, databank, deu 13, então, parece que não é um número fixo não, parece que, acredito que, eu não sei, porque lá foi, aqui é um jaser, né, deu 13, esse aqui também era um jaser, e deu 8, então, eu acho que deve ter um valor aleatório aí, que pode dar esses databanks, acho que pode ter um valor aleatório, ele está reclamando ali, que falta, 0.35 databank, para continuar a pesquisa, eita, nós, pior que eu não vou conseguir, analisar com o que eu tenho aqui não, eu vou ter que trazer, eu vou trazer lá o material, eu vou ir buscar, vamos lá, limpa aqui, né, não era para ter deixado isso aqui cair aqui, vamos ver como é que está lá dentro do, eles estão trazendo para cá, tem 5 toneladas de chumbo, eu quero que eles tragam o chumbo para cá, logo de uma vez, né, aí eles vão trazer rapidão, esse chumbo para cá, e fora o chumbo, eu tenho que levar plástico também, por que que eles estão indo pegar chumbo aqui, é, eu acho que é o lugar mais perto, porque eu acho que esse aqui está mais longe, mas eu acho que tem chumbo aqui sim, desse lado, bom, fora isso eu preciso começar a separar aqui a parte onde eu pretendo, fazer aqui o meu armazenamento, né, de magma, eu estava pensando em levar lá para o fundo, mas eu acho que levar para o fundo não é uma boa ideia não, eu acho que eu vou deixar daqui para baixo só, mais ou menos daqui para baixo, então eu vou fechar aqui com alguns blocos adiabáticos, e essa parte de baixo aqui eu posso trabalhar, esse petróleo com toda essa área, quanto maior a área você trabalhar o petróleo para cozinhar ele melhor, vamos ver quanto é que ficou lá, 9, 12 toneladas de chumbo, já é o suficiente para fazer traje lá para todo mundo, né, e depois eu só preciso de vidro para consertar, então, acredito que essas 12 toneladas seja o suficiente, e vamos trazer para cá agora o plástico, já para levar para lá essa primeira rodada de plástico, eu falei 400 quilos de plástico para fazer a turbina, mas eu sempre confundo, tá, é 200 quilos de plástico para fazer a turbina, tá, aqui, para fazer a turbina é 200 quilos de plástico e 800 quilos de metal refinado, né, o chumbo já está aqui disponível, já tem bastante, já tem o suficiente, e agora vamos trazer para cá o material fabricado que é o plástico, aí fora isso, o dreco, né, material fabricado plástico, pode trazer para cá já, e o que mais que eu posso levar daqui, sementes de pimenta coquinho, não lembro se eu já tinha lá, mas eu acho que eu não tenho, então já leva também, semente de pimenta coquinho, e eu não vi se tinha ovo de dreco aqui disponível, acabou a energia, ah tá, porque eles não trouxeram para cá o carvão, né, mas não tem problema não, é, o dreco que estava aqui, aparentemente morreu, e ele morreu sem botar o ovo, então tem que ir atrás desse, desse aqui mesmo, 61 ciclos, levar ele para lá, e aí eu acho que não sobra dreco aqui para mim, nesse asteroide aqui, mas o mais importante é lá mesmo, não vi mais nenhum dreco por aqui, é realmente, só tem esse dreco aqui mesmo, então vou entrar aqui, e vou levar ele embora, só construir lá dentro, semente de pimenta coquinho já está trazendo, e o plástico também já já vai trazer, vamos colocar aqui, um ponto de soltura de criatura, isso aqui não era nem para estar aqui mais, pode desmontar, acho que aí conseguiu fazer a pesquisa, né, é, conseguiu, e ainda sobrou 4.69 databank, ainda sobrou, então eu já, ah, não sei de onde, é, na verdade ele tinha lá os databank, ele só estava faltando uma fração lá, para continuar, mas eu não entendi muito bem o que aconteceu, né, ele não estava fazendo a pesquisa, porque estava faltando, mas ainda sobrou alguns databank, ainda sobrou 4 ainda, né, aí para fazer essas pesquisas aqui, aí não tem jeito, aí eu tenho que produzir meus próprios databanks, essas daqui não dá não, mas essas de 30 aqui, dá para fazer umas 3, 4 delas, sem precisar ir para o espaço, então eu acredito que a próxima aqui, é, seja, talvez a proporção, é que não precisa da proporção hidrocarboneto, né, eu vou precisar para depois fazer, mas é assim, é, é meio, meio estranho isso no jogo, porque, é, a proporção a rádio raios é muito forte, é muito forte, e tipo, o que você faz com foguete a petróleo, é, chega a ser ínfimo, comparado com o que você consegue fazer com a propulsão a rádio raios, então, eu acho que eu vou pesquisar, agora eu estou na dúvida, eu acho que o imaginamento sensível, né, é que assim, não adianta eu pesquisar o imaginamento sensível, porque ele comba muito bem, né, o módulo cartográfico, ele comba muito bem, com esse cara aqui, com a propulsão a rádio raios, então, eu acho que é melhor eu adiantar a pesquisa da propulsão a rádio raios, o máximo que eu puder, e fazer, é, e depois fazer essa aqui, né, que é mais simples, vou adiantar a propulsão a rádio raios já, acho que é muito forte, né, o rádio raios, então, complicado, querer comparar ele com outros foguetes, bom, consegui armazenar aqui, uma tonelada, de plástico, acredito que, dá pra começar com isso aqui, né, dá pra brincar, com essa quantidade, é, eu posso já fazer a cabine grande, né, ela já tá pesquisada já, ela está aqui em algum lugar, aqui ó, cabine grande, é o módulo do viajante, e aí eu vou retornar com esse material aqui, é, e no caso é o Dudu mesmo que volta, né, como é que Dudu tá de nutrição, ele só tem um ciclo e meio só de, de comida, preciso fazer ele comer, uma quantidade razoável de comida, pra mandar ele embora, mas o mais importante é que o plástico já tá, já tá lá em cima, acho que eu tô com um erro na minha rotina aqui, que é o Dudu, a Valentina e o João, eles deveriam tá em Dudu, o Dudu já tá separado, mas a Valentina e o João, eles tão na mesma rotina, vou colocar o João aqui, não, não é esse João, confundi os Joões, os Joões, é o João Vitor, aqui ó, vou colocar ele nessa rotina aqui, ó, o Dudu acabou dormindo no chão, tudo errado, né, pronto, já não precisa mais disso aqui, beleza, material disponível aqui pra levar já, pimenta, coquinho, já levo um monte de semente, beleza, falta o ponto de soltura, é verdade, já ia esquecendo, de levar o Dreco, alguém constrói isso aqui, e vamos laçar esse Dreco, então, quem é que pode fazer esse, laçamento aqui, é, pior que o único que dá pra colocar, pra fazer isso aqui agora, é o João, porque a Valentina, né, se eu colocar a agricultura, não vai adiantar nada, então vai ter que ser o João mesmo, alguém vai ter que laçar esse Dreco aí mano, sobrou pra você João, depois a gente reseta as suas habilidades, e a Valentina, ela já pode vestir traje, ela tá com construção 2, ela fica com escavação 2 também agora, ou construção melhorada, acho que escavação, é melhor pra ela né, e aí o Dudu vai pirulitar, tem que abrir aqui, não, não precisa, é só laçar mesmo, vai, só laçar, laçou, show, e agora a gente traz pra cá, sub 10, Dudu, Valentina tá trazendo, beleza, com isso a gente vai dar início aí, a nossa criação de caniço, e talvez Dreco Plástico também, por que não né, certo, o bicho do óleo eu já tenho lá, perfeito, vamos ver como é que tá a alimentação do Dudu, vitais, Duduzinho, cadê tu, 3.700 calorias, é a hora Dudu, é a hora, mudar tripulação, Dudu, piloto, nós vamos pousar, aqui, bora Dudu, não enrola não, Dudu ainda tem que voltar pra cá, que ele vai ser o pesquisador aqui né, quantos pontos faltam, pra ele poder analisar o espaço, falta pouquinho ó, e daí a volta dele ó, quando ele voltar ele já volta, usando o telescópio, eu mudei aqui pra tripulação, não, faltou mudar pra tripulação, tá, é, tá abastecido, mas não tá mostrando né, porque eu acho que não tá 100%, 100 quilos, ué, é 150 né, eu acho, beleza, vamos ver como é que tá aqui ó, pesquisa do Radio High, é por que que não iniciou, estranho, era pra o Gabriel ter começado essa pesquisa aí né, porque ele não iniciou, ele tem que fazer aqui ó, essas pesquisas daqui ó, ah tá, porque falta, caramba, gasta, acabei gastando aqui ó, tá, fazer o que, é, é por isso que não tá fazendo, por causa disso aqui ó, ele só vai fazer essas daqui, quando ele terminar essa daqui ó, essa de 30 aqui embaixo, mas eu já tô trazendo o material já, tá tranquilo, é, já podemos trocar a cápsula aqui né, ó, desmontar essa daqui, já vou trocar já aqui pra módulo do viajante, ó, a temperatura já baixando aqui ó, já tá em 27 graus ó, aí o caniço, o caniço não, a hangar ele já voltou a, a nascer aqui, tá perfeito, a única coisa que não tá bom mesmo é isso aqui né, não tô curtindo isso aqui não, essa água salgada que acumulou aqui, ela tá me atrapalhando bastante, acho que eu vou meter uma bomba aqui, e vou bombear ela lá pra cima, como é que tá a temperatura, 51 graus, uma boa ideia de graus aí, é, por aqui não dá pra passar Marcelo, vai por aqui ó, e eu vou mandar isso aqui pra, ela tem que chegar até lá em cima onde eu tô, vou tirar essa parte aqui, isso aqui eu vou desconstruir, beleza, ele tem que entrar aqui ó, essa água, ela tem que entrar aqui, essa água, e aí eu vou cortar, esse, essa água aqui por enquanto, pra tirar aquela lá de baixo lá primeiro, porque ela tá me atrapalhando muito, vamos lá, as pontes, tem que dar o pliers aqui né, pra não dar cagadinha aqui, pliers aqui, as pontes, aí vai, uma ponte aqui, uma ponte, aqui, uma ponte aqui, e tudo isso tem que ser ligado pela entreticidade, o problema é que eu zoei o esquema aqui né, então eu vou ligar aqui ó, porque esses transformadores estão debaixo d'água, e aí, pra não entrar líquido errado aqui, o que eu tenho que fazer, tenho que fazer um capacete aqui ó, vou adiantar só isso aqui, pronto, aí eu vou bombear, só água salgada aqui, vai dar bom, e aqui eu fecho o capacete aqui em cima aqui, da bomba, porque já tá tudo construído, e vamos que vamos, aí não lançou ainda, era pra ter clicado em aceitar a visa, agora eu vou ter que liberar ele, pra ele ir comer, ah Dudu, vai ter que trocar o traje, comer, ai, eu não pus sequência automática, de lançamento, eu sempre esqueço dessa porcaria, colocada aqui, é, não pode ser isso aqui, tem que ser de ferro aqui, que senão vai derreter, que é chumbo essa porcaria, tem que ser de ferro, eu sempre esqueço disso aqui ó, é isso aqui que deixa automático, que ele não, não tira aquela parte do, dos avisos, uma coisa errada com os banheiros, porque eu tô percebendo que, não, tá tudo certo, como é que o Dudu tá de, sinais vitais, duas mil, acho que dá pra ir né, ele chega lá com fome, mas, tripulação, vai Dudu, tá carregado o traje, vai dar tudo certo, aceitar aviso, iniciar, aí, faltou isso aqui ó, é a mania de, do lançamento automático, olha como ele vai, aí ó, 08 ciclos ó, vai chegar lá tranquilão, o foguete a, 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 dióquia de carbono é muito rápido, tá, ele é bem rápido, ó, devia ter levado a larva pura hein, ah, Marcelo, esqueci, ok, e ela é filhotinha ainda, tava no esquema, pra eu começar a criar ela lá, acho que dá pra voltar, ah não, se eu voltar agora, vai zoar, porque vai gastar mais um de combustível, vai sobrar quatro, talvez dê hein, eu tenho cinco, aí vai sobrar quatro, vai dar certinho, vou voltar, vou voltar, calma aí, calma aí, calma aí, eu quero levar esse, esse cidadão aí, aí, tá todos aqui, beleza, aí eu vou colocar um ponto de soltura aqui agora, pra laçar aqui, e esse aqui mata, não vai me atrapalhar, pra eu poder laçar essa larvinha pura aqui, aí aqui é tudo, e zero, vem João, cadê o João, não é o João que laça, por que que ele não tá vindo laçar, não tá mais funcionando, será que não conta, porque é, não, não tem nada a ver, porque a gente laçava, as vacas no espaço, o que que eu tô fazendo de errado aqui, tá, eu vou tirar todas as criaturas então, realmente não tá contando, ok, vamos fazer uma armadilha então, sem problema, será que não tá indo, a gente ignora e faz a armadilha então né, já que o jogo que é assim, ô, onde você vai, esse bicho vai me dar trabalho, já tô vendo isso já, vai João, vem construir, João tá de bobeira hein, pegou, construiu, certo, e agora esse bicho tem que passar aqui, beleza, tá capturado, veio interior, já tá tudo pra cá né, bicho do óleo puro, já deve tá vindo alguém aqui agora, é, o Dudu tá vindo, beleza, tá resolvido, né, a gente dá um jeito, como é que tá os vitais do Dudu, 3 mil, beleza, só trazer aqui o bicho aqui, que eu já mando o Dudu embora, resolvido o problema, aí ó, filésninho, e ele vai chegar lá, saudável, mudar destino, encaixa ele aqui, e chama a tripulação, e agora o lançamento tem que ser automático, agora, você não vai me enganar não o jogo, é, tá um pouquinho sem oxigênio, mas eu acho que dá, controlado por automação, lista de checagem incompleta, nossa, eu tô metendo o dióxido de carbono, tô metendo oxigênio lá pra dentro, tô perdendo esse oxigênio, perdendo esse oxigênio aqui, meu, eu não acredito que não vai dar, tem 4 blocos de alcance, não, vai ter que dar sim, é aqui ó, ah, eu não acredito que o jogo vai fazer isso comigo, pior que, eu vou ter que desconectar isso aqui, aí ele vai subir de novo, pá, 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 e conecta isso aqui, né, o oxigênio eu perco, mas o, o dióxido de carbono que tá vindo atrás, já vai suprir essa necessidade, e eu acho que eu vou ter que mandar o Dudu, meu Deus do céu, mas tá difícil isso aqui, hein, tem cor de oxigênio aí, Dudu, e de oxilito aqui dentro, tá, 400 quilos, vai ficar assim mesmo, como é que você tá de comida, tá, beleza, eu tinha 4 blocos, hein, mano, o restante aqui, ó, 4 blocos eu tenho, o jogo tá de sacanagem comigo, ali é a lista de checagem aqui, só o abastecido que tá desligado, ó, já foi pra 5 blocos, por que que não lançou, mano, esse jogo tá de brincadeira, né, tripulação, qualquer plataforma, vou limpar e vou colocar de novo, já encheu já de dióxido de carbono, já tá cheio, e não lançou, eu vou tirar a automação, ele tá dizendo aqui que, ah, tá, ele não lançou, porque a listagem não tá, tá, mas tá abastecido sim, mano, esse jogo tá de sacanagem, tá abastecido, como assim tem combustível o suficiente, mas não vai conseguir voltar, tá, vou fazer assim, ó, vou mudar, não vou mais pousar direto, vou colocar aqui, que maldito, e agora eu coloco ele pra pousar, tá, tá meio bugado, né, aí, agora eu consigo colocar ele pra pousar direto, tá de brincadeira comigo, bom, o Dudu tá com 2 mil calorias, então ele consegue chegar até lá de boa, voltou a produção de plástico aqui, tá tudo certo, só não voltou a produzir o petróleo, né, porque eu dei uma parada no petróleo, que tem que chegar a água até aqui, mas pra chegar a água até aqui, eu preciso que chegue a água, é, eu preciso que essa água venha até aqui, e eu tenho que dar um clears aqui, acho que é a melhor opção, não, não vai dar certo isso aqui, porque, não vai dar certo, para, porque eu preciso de uma, um material mais frio aqui, eu vou ter que usar o próprio petróleo mesmo, acho que eu vou usar esse petróleo desse lado aqui, né, mas o mais importante é levar, pra lá, a porcaria do plástico, pra encerrar esse episódio, com, o Dudu chegando lá, com, o material que a gente precisa, pra, enfim, né, continuar, a evolução, e eu acabei gastando um plástico, que eu não queria ter gasto, né, mas acho que ele trouxe o plástico daqui mesmo, daqui ó, que já estava fabricado, ele não pegou o de dentro da, da nave não, aí ó, tem bastante petróleo já, fabricado, vai dar bom, vai dar bom, ó, o Dudu já pode pegar o outro ponto já, pra pesquisa de astronomia, e aí ele já vai conseguir usar o, o telescópio, filézinho, não tá muito confortável, pra você aí não, né Dudu, eu já vou preparar, lá onde ele vai chegar, é, aqui eu já coloquei, pra colocar, tudo já, em coletar somente, então eles vão trazer pra cá, todo o material, né, só as criaturas, que eu vou ter um, algum problema lá, talvez, talvez seja melhor até desconstruir, acho que é melhor até desconstruir, a cápsula, eu tô com medo do jogo crachá, mas eu vou tentar, né, pelo menos se crachar, a gente já encerra o episódio por aqui, vamos fazer aqui o módulo do viajante agora, construir, ok, avisou que o foguete chegou, né, deixa o Dudu descer, fazer o que tem que fazer, tirar o traje dele, aí, beleza, e eu acho que eu vou desconstruir aqui, ó, vamos ver o que vai dar se eu desconstruir isso aqui, as criaturas tem que ir pro chão, beleza, caiu tudo, ai, mas o axelito caiu também, não era essa a ideia, cadê meu dreco? cadê o dreco? mano, o dreco sumiu, ah, não acredito, mano, é meu único dreco, o dreco sumiu, perdi o dreco, ah, que ódio, mano, e cadê o, ah, o bicho do óleo tá aqui ainda, a larva pura do óleo tá aqui, beleza, taco, hein, bom, finalizar esse episódio por aqui, é, acredito que tá de bom tamanho, infelizmente, perdi o dreco, é, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, e, checked, aqui, e, o, 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 Chenei